Boa tarde, hoje eu tenho o prazer de apresentar o professor Júlio César dos Reis, acabei de descobrir que ele é o docente mais novo do instituto, está aqui desde 2017, não conhece, parece que ganhou por três dias de um outro docente que entrou no mesmo concurso. Bom, de qualquer jeito, o professor Júlio fez graduação e mestrado na Unicamp, depois fez doutorado na França, na Universidade de Paris, lá tem vários números, 11, certo? Depois veio para o IC como postdoc, depois fez concurso e agora é nosso colega. E ele fala de um assunto que eu prefiro não comentar, porque eu não entendo do assunto, vou fazer um comentário errado, acho que é melhor ele falar disso. Obrigado. Obrigado, Tomás. Bom, boa tarde a todos. Bom, nessa apresentação eu vou falar sobre alguns tópicos de pesquisa que tem desenvolvido aqui no IC, que envolvem tanto alunos de doutorado quanto alunos de iniciação científica. E é basicamente sobre semântica de dados. Então eu vou falar principalmente do contexto de ontologias, no sentido de que é um artefato que permite representar a semântica computacionalmente, e os trabalhos envolvendo desafios, alinhamento e evolução dessas ontologias. Bom, nós sabemos que dados são essenciais para sistemas de informação em diversos domingos, a gente fala hoje em dia de data science, tudo gera dados, roupas geram dados, carros geram dados, geladeira gera dados, tudo gera dados. E a grande preocupação nessa linha de investigação aqui é tratar o significado dos dados. Por quê? Porque a gente quer tratar o significado dos dados, porque isso tem um potencial muito grande quando os sistemas precisam integrar dados, precisam compartilhar dados, para recuperação de informação, então o Google basicamente tem algoritmos baseados em processamento sintático da informação. E quando a gente fala de semântica de dados, nós queremos dar um passo além e conseguir que a máquina melhor entenda o significado dos dados. Bom, mas a nossa questão aqui, uma questão geral, é como o software pode interpretar a semântica de dados. Isso significa como o software pode melhor fazer um raciocínio automatizado sobre o que significam os dados em uma aplicação. Bom, e além disso, uma questão ainda mais desafiadora, como é que essa semântica desses dados podem ser, elas evoluem e elas podem ser automaticamente atualizadas nesses sistemas de software, com base na evolução do domínio. Então, por exemplo, a gente pega alguns domínios específicos, por exemplo, a medicina, é um domínio que se explora muito essa questão de semântica dos dados, pela necessidade de integrar dados entre diferentes sistemas, diferentes países, e a evolução do domínio, por exemplo, na medicina, a gente vê isso muito fácil, no sentido de que novas doenças são descobertas, tratamentos são descobertos, e essas bases de conhecimento, de certa maneira, elas têm que ser atualizadas. Bom, então para representar conhecimento no domínio, nós usamos modelos formais que representam esse conhecimento no domínio. E para isso que a gente lança a mão esses artefatos chamados ontologias. Então, ontologia é um conceito que naturalmente vem da filosofia, mas a ciência da computação no início da década de 90, 2000, se apropriou do termo, no sentido de representar o domínio num certo contexto, num certo domínio. Então, a ideia é que ontologias possam explicitamente, e de maneira interpretável pela máquina, representar classes de conhecimento e relação entre elas. Então, aqui a gente está preocupado em modelar quais são as classes de domínio, quais são as propriedades dessas classes, qual a relação que elas têm, e também aspectos lógicos, axiomas lógico que se a gente coloca nesses artefatos, modelam, para a gente poder fazer um reasoning e poder ter, a partir disso, novas descobertas, novas inferências a partir do dado representado. Então, ontologias, ela modela de maneira formal classes, ou seja, conceitos e relações no domínio, e o grande benefício e o porquê de se fazer isso, é que quando a gente, considerando ontologias como um conhecimento compartilhado de uma comunidade, lançando novamente do exemplo do contexto da medicina, então você tem uma ontologia que vai caracterizar, por exemplo, doenças relacionadas ao câncer, pessoas sobre câncer, então você tem uma comunidade que define o vocabulário, os termos daquele domínio, e eles têm um conhecimento compartilhado sobre aquilo. Então, uma certa doença A, eles têm o mesmo subclasse de uma outra doença, e isso é compartilhado pela comunidade, e também isso favorece o reuso de conhecimento. Então, nós temos portais com centenas e centenas de ontologias para diferentes propósitos, tudo que a gente imaginar hoje tem uma ontologia que modela um certo conhecimento de um determinado domínio. Bom, então a utilidade principalmente de ontologias é troca de dados entre sistemas diferentes, porque sistemas aqui, eles têm seus dados, suas bases de dados, e geram dados de alguma maneira, e num momento no dia, fala, olha, eu preciso conversar com esse outro sistema aqui, certo? E eu tenho aqui um conceito de dados no meu sistema, qual é a mesma entidade no seu banco num outro sistema? Eles significam a mesma coisa? Então, imagina que eu tenho, no meu sistema, eu chamo mandioca de aipim, e eu chamo mandioca de macaxeira no outro. E eu quero trocar dados entre esses sistemas. E aí? Como é que eu sintaticamente vou saber que aipim, mandioca, eles... A sintaxe é diferente, mas o significado desses termos é o mesmo, né? Então, nós temos aqui ontologias que formalizam esse conhecimento, e quando a gente associa os dados do sistema a essas ontologias, essa troca de dados, ela fica mais semanticamente adequada, vamos dizer assim, né? Bom, quando a gente fala de... Falando um pouquinho mais de ontologias, a gente tem duas partes nas ontologias que são classes e instâncias. Então, aqui a gente tem, por exemplo, classe de jogador, e Pelé é uma instância de jogador, e eu tenho aqui uma... um atributo aqui, o nascimento do jogador, certo? Bom, o ponto aqui nas ontologias, eu posso começar a modelar esse conhecimento e dizer, olha, o jogador pode ser uma subclasse de pessoa viva, mas na minha ontologia também eu posso ter uma classe de pessoa morta, que é subclasse de pessoa, então aqui a gente tem que BornDate é uma propriedade de pessoa, então todas as subclasses herdam essa propriedade. Então, quando eu crio as instâncias aqui, de Pelé, que é um jogador, mas por uma questão de herança, que ele também é uma pessoa, ele herda todas as propriedades de pessoa. Bom, mas aqui eu queria algo mais interessante do que isso, certo? Isso ainda é simples, porque eu quero que a máquina faça alguns reasonings sobre isso daqui, que é um certo tipo de inferência, né? E é aí que eu posso adicionar alguns axiomas lógicos, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que a intersecção das instâncias de classe de pessoa viva e pessoa morta é nula, então se Pelé é a instância de pessoa viva, ele não pode ao mesmo tempo a instância de pessoa morta, certo? E é através disso que a gente consegue ter máquinas de inferências que rodam em cima desses modelos e a gente consegue fazer em inferências, por exemplo, dizer que Pelé é um jogador, mas aqui pelas heranças, Pelé é também uma pessoa. Então, esse é um exemplo para a gente entender o que é uma ontologia e o que a gente pode ter de benefício disso, né? Bom, o ponto é que ontologias, como eu disse, elas têm diversos domínios, né? E usualmente para o mesmo domínio há mais de uma ontologia, certo? Então, tem um conjunto de médicos que fizeram uma ontologia A sobre câncer, tem um outro conjunto de médicos que fizeram uma ontologia B sobre câncer também. Bom, em algum momento eu tenho mais de uma ontologia do mesmo domínio e esses sistemas começam a usar essas ontologias distintas, né? Bom, mas esses sistemas ainda querem trocar dados, né? É aí que vem o conceito de alinhamento de ontologia, que é o seguinte, eu dizer que uma classe em uma ontologia, ela é equivalente aos cemmessos de uma classe de uma outra ontologia. Então, eu vou dizer que a classe que representa hepatite B aqui na minha ontologia A é equivalente em uma outra classe, hepatite B em uma outra ontologia, né? Uma dúvida básica. O conceito de classe aí é o mesmo fio da matemática? É, aqui o conceito de classe é bem alinhado ao conceito de classe em UML. UML? É, UML. O sentido de se modelar em um determinado contexto. Não é o sentido de classe... Que é matemática, você define uma classe a partir de uma relação de equivalência. Certo. Então, alguns elementos de um determinado conjunto que obedecem a essa relação de equivalência, aí você define uma classe. Isso, vai bem nessa linha. Quando a gente fala de lógica de descrição, vai bem nessa linha. Por isso que as classes são disjuntas. Disjuntas, exatamente. Tem todo um formalismo matemático, lógico, matemático, para a representação dessas ontologias, tá? Bom, então, nesse conceito de mapeamento, a gente estabelece relações de equivalência entre classes de ontologias distintas. E dizer que, olha, a classe de jogador nessa ontologia é equivalente à classe de jogador de soccer player nessa ontologia B, né? Bom, até aí, so far so good, né? Bom, grandes desafios que na comunidade científica, nesse contexto, é... Eu dou duas ontologias, que tem mais de 100 mil conceitos cada ontologia, eu quero que o algoritmo migele esses alinhamentos mais precisos, com a melhor qualidade possível e da maneira mais automática possível, certo? Isso é um problema de ontola de match, né? Bom, esse problema já tem sido estudado há vários anos na comunidade, né? Com a comunidade web semântica, né? E agora eu vou mostrar alguns... Algumas investigações que eu tenho conduzido nesse contexto, né? E relacionado a esse contexto de ontola de match. O primeiro é... É aqui chamado de cross-language ontology alignment, que o desafio aqui é... Dado dessas duas ontologias, que estão escritas em línguas diferentes. Uma está em russo, a outra está em árabe, e eu quero gerar um alinhamento entre elas, certo? Porque eu quero que sistemas troquem dados cross-border, ok? Bom, uma outra investigação que nós temos conduzido é que eu quero que esses mapeamentos sejam semanticamente ricos. Eu não quero que eles explicitem só que um conceito é equivalente ao outro. Eu quero saber... Eu quero ter uma semática mais rica desses relacionamentos e dizer, olha, esse conceito é parte desse outro conceito. Esse conceito, ele é mais específico ou mais genérico, semanticamente falando, desse outro conceito que está numa outra ontologia. E eu também quero atualizar esses mapeamentos over time, né? Dado que essas ontologias evoluem, há novas releases delas, eu quero atualizar esses mapeamentos ao longo do tempo de maneira mais automática possível. Então, vamos começar pelo primeiro, que é o cross-language. Bom, então aqui nós temos duas ontologias no mesmo domínio, mas escritas em línguas distintas, certo? E eu quero gerar um alinhamento entre elas o mais automático possível, né? Bom, como é que a gente acha essas correspondências? Esse foi o grande desafio nessa investigação. Como é que a gente tratou isso? A gente tratou isso usando dois pontos principais. Um é o conceito de similaridade, né? Tanto similaridade sintática quanto similaridade semântica, né? De termos. Dado termos de entrada, a gente calcula esse grau de similaridade entre eles. E também nós usamos técnicas de tradução automática de texto, desse contexto. Então, o que nós fazemos aqui? Então, nós, dadas essas duas ontologias de entrada, nós processamos esse input, né? Nós calculamos através de medidas de similaridade sintática e semântica. Nas medidas de similaridade semântica, elas usam o que a gente chama de background knowledge. Então, é uma outra rede externa que, dados os dois termos que eu quero calcular um valor de similaridade, ele calcula esse valor de similaridade com base no conteúdo que tem nesse background knowledge. Então, o quanto esses termos estão próximos ou longe nesse gráfico de conhecimento externo que eu uso. A gente usou específico aqui o bubble net, que é um grande background knowledge em várias línguas. Então, a gente calcula esses valores de similaridade. Então, a gente, aqui a primeira abordagem nossa, a mais simples foi, eu pego um conceito da ontologia source, calculo a similaridade com todos os conceitos da outra ontologia, faço isso com esses dois tipos de similaridade, e atribuo com peso a essas diferentes similaridades e uso um tipo de threshold, um linear, para dizer se existe um mapeamento ou não entre os conceitos. Bom, nós participamos do OIE, Ontology Alignment International Evaluation, que é mundial e é anual. Então, existem vários datasets lá de mapeamento entre ontologias em diferentes línguas. Então, a gente testou o nosso sistema com esses datasets, com esses gold standards, de analisar esses datasets, usando essa técnica do ano passado. Bom, o refinamento dessa técnica é o seguinte, nós estávamos considerando um threshold. Então, por exemplo, lá, eu fiz um experimento, o meu threshold é 0.8, se minha similaridade entre os conceitos passados e esse linear, eu vou considerar o mapeamento, se não, eu não vou considerar. Bom, isso a gente analisou que vários exemplos, eles caíam abaixo do threshold, mas eram mapeamentos vários. Então, o que a gente fez para tratar isso? A gente usou uma janela de threshold máximo e mínimo, e a gente falou o seguinte, olha, se cair aqui, ok, é um mapeamento, com certeza, se cair aqui não é um mapeamento, mas e se cair aqui? Certo? Se cair nesse nebuloso, certo? Vamos dizer, esse valor de similaridade aqui é um valor normalizado e não quiser nenhum. Se cair nesse nebuloso, foi que a gente lançou mal um conceito de analisar a vizinhança. E a hipótese aqui foi a seguinte, bom, se eu tenho dois conceitos que tem um mapeamento candidato, mas esses conceitos, a similaridade entre eles, ela está nesse valor nebuloso. A hipótese de nós é a seguinte, bom, se os seus colegas, vizinhos, são similares, então a gente vai dar um bônus para esse valor de similaridade, e se esse bônus que a gente calcula da similaridade desses vizinhos ultrapassar esse threshold aqui, a gente vai considerar o mapeamento. Então foi essa a técnica que a gente usou para tratar a execução e o tratamento desse threshold usando vizinhança. Então aqui a gente tem um mapeamento candidato, que o valor dele está nessa faixa nebulosa, nós calculamos similaridades compostas também nessa vizinhança de conceitos, e se esse valor depois atualizado, a similaridade cai acima desse threshold máximo, a gente considera que ele é um mapeamento. Bom, nós fizemos análises experimentais extensivas com essa técnica, mudando o threshold, vendo a influência de línguas pivô que a gente traduzia aos termos, diferentes medidas de similaridade, para entender diferentes efeitos, efeito do threshold, efeito da tradução, entre outros aspectos que a gente investigou. Bom, nós usamos esse dataset do AI que eu comentei com vocês, que é uma ontologia, um alinhamento entre ontologias criadas manualmente, então é um mapeamento curado, ou seja, aquele é o gold standard que a gente pode confiar, e tem mapeamentos em 45 pares de línguas. Então o protocolo nosso aqui é bem simples, a gente pega as ontologias de entrada, aplica a nossa técnica, como output nós temos o nosso mapeamento gerado pelo nosso algoritmo, e a gente compara com os mapeamentos deles, que eles são os esperados. E com isso a gente calcula medidas métricas tradicionais na área, que é o precision recall F-measure. Bom, isso aqui é só um highlight dos resultados, então a gente teve o melhor resultado de línguas entre alemão e inglês, que são línguas, vamos dizer, até que próximas, e o pior entre árabe e russo. Desesperado. Então, esses aqui são os valores de F-measure no final da nossa análise experimental quantitativa. Bom, o que a gente observou é que é o seguinte, nesses datasets, há sistemas de grupos de pesquisa do mundo todo, e esses valores de F-measure foram bem competitivos com esses sistemas. E esse ano, é uma técnica que eu não vou apresentar aqui hoje, mas esse ano a gente está participando dessa mesma avaliação com uma técnica usando o rank aggregation. Então, a gente usa uma técnica que é o seguinte, bom, a gente esqueceu os thresholds, vamos esquecer os thresholds, vamos fazer o seguinte, vamos pegar várias medidas de similaridade, calcula com os conceitos, né, e a gente vai fazer um ranking ordenado por cada um desses valores, dessas medidas de similaridade, e a gente vai usar uma técnica de rank aggregation, que combina os resultados desses ranks para dar o conceito target que vai ser o mapeamento. Então, a gente está competindo esse ano com essa nova técnica, ok? E nós vimos que os resultados, eles são bem influenciados por traduções erradas, traduções de línguas em que a tradução que a gente usou, a IPI que a gente usou, ela não trabalha tão bem, não funciona tão bem. Por exemplo, o árabe. Bom, muito bem, não satisfeito em geral o mapeamento, né, o que nós quisemos investigar depois é o seguinte, bom, até agora nós temos mapeamentos do tipo equivalente, eu sei que jogador de futebol nessa ontologia é equivalente a soccer player nessa outra, aqui em inglês distinto, certo? Mas como eu disse, nós queremos avançar e entender se a gente consegue, de maneira mais automática possível, gerar mapeamentos com uma relação mais enriquecida, semanticamente, certo? No sentido de que, será que a gente consegue enriquecer esses mapeamentos e descobrir, por exemplo, que o mapeamento que a gente tinha inicialmente detectado como equivalente, ele é um part-off, por exemplo? Ou ele é uma relação de, essa classe é mais específica do que essa outra classe da sua ontologia? Fora esse o segundo desafio que a gente tratou nessa pesquisa aqui. Então, por exemplo, aqui a gente quer ter no final um conjunto de mapeamentos que ele não é só de equivalência, mas ele tem, por exemplo, part-off, tem relação de mais específico, menos específico, então, por exemplo, aqui vascular structure é part-off de V hepática, por exemplo, a gente quer ter esse tipo de resultado, ok? Bom, aí vem a seguinte questão, o que a gente usa, o que a gente poderia usar para nos ajudar a que uma técnica que consiga decidir isso da maneira mais correta, adequada e possível, certo? Bom, várias técnicas da literatura usam também esse background knowledge, certo? de fazer algum tipo de processamento nesse background knowledge, ou faz algum tipo de processamento na própria string, né? Por exemplo, você pegar substrings e a partir do processamento de substrings você detectar que um termo é mais específico que o outro, por exemplo. Mas tem algumas coisas que não dão tão certo, por exemplo, a gente pega chuva e guarda-chuva, certo? Guarda-chuva não é um conceito mais específico que chuva, certo? Mas se eu usar esse tipo de técnica, eu posso chegar a algumas conclusões não tão adequadas, certo? Bom, o que nós pensamos aqui é o seguinte, E se avaliássemos como é que os conceitos dessa ontologia que a gente está mapeando evoluiu para poder indicar esse novo tipo de relação semática? Bom, foi isso que a gente lançou a mão de usar evolução das ontologias, mudanças de uma versão para outra da ontologia para poder indicar, usar esse tipo de informação para fazer um enriquecimento do tipo de relação semática no movimento. Bom, aqui o ponto é o seguinte, como eu disse, ontologia é igual software. Software no sentido que há releases. A ontologia evolui, há novos conceitos, conceitos são revisados, removidos, e a um certo momento a organização que cuida daquela ontologia gera uma nova release. Então, nossa abordagem aqui foi o seguinte, bom, se eu estou mapeando duas ontologias em uma certa versão, eu vou querer analisar e observar versões anteriores da ontologia para entender como é que aquele conceito que eu estou mapeando aqui agora evoluiu. E se eu consigo tirar algum tipo de informação do significado dessa mudança para me ajudar a modificar ou refinar, adequar o tipo de relação semática no material. Muito bem, então isso daqui é só para representar que ontologias evoluem, existem mudanças de uma versão para outra da ontologia, tanto em termos de conceito quanto de instâncias. E o nosso objetivo aqui foi investigar o uso da evolução de ontologias para ajudar nesse processo de mapping workman. E essa técnica aqui a gente escreveu um paper esse ano no International Semantic Web Conference. Muito bem. Bom, a nossa técnica aqui funciona o seguinte, Bom, aqui eu tenho um algoritmo de matching aqui que me dá um mapeamento candidato, certo? Por exemplo aqui, angina e cardiopatia são dois conceitos que potencialmente podem ter um mapeamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar uma versão para trás da ontologia, né? E eu vou fazer o seguinte, bom, de uma ontologia para outra eu posso computar mudanças, né? Eu posso computar mudanças de saber quais conceitos foram adicionados, removidos, revisados. Então, por exemplo, aqui tem-se que angina e arritmias são conceitos que foram derivados de cardiopatia. De certa maneira, houve um... Aqui a gente chama que o tipo de mudança aqui foi um split, né? Ou seja, eu tinha um conceito genericamente mais amplo, que ele tem um split em conceitos mais específicos, certo? Bom, então o que a gente está assumindo aqui é o seguinte, que num split eu tenho, na nova versão da ontologia, conceitos semanticamente mais específicos. Então uma premissa importante nesse caso aqui é o simbis. E o que nós fazemos? Nós falamos o seguinte, bom, nós calculamos a similaridade entre esse conceito e aquele conceito candidato, né? E se esse valor de similaridade é maior do que aquele valor de similaridade aqui inicial, nós fazemos o seguinte, bom, por uma triangulação aqui de fatos, se esses dois conceitos são equivalentes e esse conceito aqui eu estou assumindo que ele é mais específico que esse, então eu vou mudar essa relação aqui com uma relação mais específica, ok? Então a gente utilizou de diferentes regras, definiu diferentes regras com base em assumir o tipo de relação semântica que existe nas mudanças, e nesse estáculo de similaridade entre conceitos, para poder sugerir novos tipos de relação semântica. Bom, além disso, nós não só nesse processo de enriquecimento, a gente não apenas usou, a gente tentou aplicar vários tipos de ações que a gente formalizou. Então o tipo de ação aqui que a gente chamou de derivar o source é ter um mapeamento aqui e depois eu adicionar um novo mapeamento com o filho, por exemplo. Então eu fiz uma derivação do mapeamento. Ou fazer uma derivação com o target. Então eu tenho um mapeamento aqui com o conceito target, eu derivo ele com o filho dele. Então todas as maneiras de se refinar o mapeamento, para que a gente tenha uma maior cobertura dos mapeamentos na ontologia. E uma outra ação aqui também foi essa de modificar o tipo de relação semântica, que eu tinha uma relação semântica antes e depois eu mudo ela para o outro tipo de relação semântica. Bom, dado que nós definimos essa técnica, nós queríamos experimentar o quão isso faz sentido, se funciona, se não funciona. E para isso a gente usou de novo a ontologia da área biomédica. Nós fizemos o seguinte, nós pegamos duas ontologias que estavam mapeadas na área biomédica, uma em inglês e outra em espanhol, já estavam mapeadas. E eram ontologias que tinham, a gente poderia ter acesso às versões para trás delas, anteriores, para poder fazer todos os cálculos que demandam a técnica. Então nós usamos a LOINC, que é uma ontologia da área médica, e usamos essa, como eu disse, essas ontologias elas têm releases, cada release tem um numerozinho. A gente usou duas releases dela. Então por exemplo aqui, a Source Inglês é uma ontologia de quase 90 mil conceitos, conceitos e em espanhol, ontologia de 54 mil conceitos, mais ou menos, essas ontologias. E elas têm 54 mil, 599 mapeamentos, ou seja, todos os mapeamentos do Spanish estão mapeados no inglês, de certa maneira. Bom, com base nisso, nós conseguimos, aplicamos essa técnica de refinamento, e chegamos em resultados, por exemplo, aqui é só um exemplo de resultado, aqui a gente tinha o Zika vírus, aqui nessa ontologia, e quando nós fizemos o refinamento, nós encontramos que esse conceito aqui de Zika vírus, ele é mais específico a esse conceito de vírus, na outra ontologia, em línguas diferentes. Bom, o que nós concluímos dessa análise experimental foi que nós conseguimos de fato aplicar essa técnica, nós conseguimos gerar novos mapeamentos semanticamente mais ricos do que tinha o mapeamento original. Aumentamos o número de mapeamentos, isso significa que temos uma maior cobertura de alinhamento entre essas duas ontologias, e isso mostrou que essa nossa hipótese de usar informações da evolução da ontologia pode beneficiar um enriquecimento de mapeamentos. Então, isso foi um resultado positivo. Bom, ainda nesse contexto de alinhamento e evolução de ontologias, nós tratamos um programa bem interessante, que é o seguinte, Bom, eu tenho as ontologias, certo? Depois que eu gero as ontologias, como eu disse, nós precisamos que essas ontologias sejam mapeadas. Tá certo? Porque eu mapeio a ontologia, está sendo usada a ontologia, tá bem? Depois de um tempo, eu tenho uma nova release da ontologia, certo? Por exemplo, aqui, no tempo J tem uma ontologia, ela foi mapeada, ok? No tempo J mais um, cria uma nova ontologia que evoluiu e tem novos conceitos. A literatura tem tratado a questão de, por exemplo, quando eu removo um conceito dessa nova versão, o que acontece se esse conceito estava mapeado ou não? Só que a literatura não dava muita bola para esses novos conceitos adicionados. Eles são super importantes. O que significa? Eu tenho novos conceitos na ontologia, que aqui nessa versão, se esses conceitos mapeados não mudaram nada, ok, eu posso reusar todos esses mapeamentos para a nova versão. Mas e os conceitos que foram adicionados novos e não foram mapeados? Não estavam, nunca foram alinhados, certo? Bom, então aqui, a nossa questão de pesquisa é o seguinte, como a gente alinha esses novos conceitos aqui para atualizar o conjunto de mapeamentos existentes? Só que a gente tinha uma restrição aqui na técnica, que é o seguinte, bom, eu tenho duas ontologias, uma ontologia etária já pode ter, sei lá, mais de 100 mil mapeamentos. Eu não quero ter um algoritmo que pegue esse conceito aqui e calcule alguma técnica de matching com todos os conceitos da ontologia. Não quero isso, isso é pesado, isso é desperdício, porque eu já fiz vários cálculos de matching com outras ilízes, eu quero fazer isso de maneira mais local. Então, a nossa resposta aqui foi o seguinte, nós queremos atualizar o conjunto de mapeamentos considerando os novos conceitos adicionados na ontologia, mas nós não queremos aplicar uma operação de matching com toda a ontologia target. Então, parece que nós investigamos o uso de contexto, os vizinhos, certo? Como é que nós fizemos aqui? Então, nós pegamos esse conceito aqui, é novo, nós vimos o seguinte, bom, vamos pegar a vizinhança desse conceito aqui e ver se ele está mapeado na versão anterior. Se esse conceito aqui, na versão anterior, estiver mapeado, eu vou explorar a vizinhança do conceito que está mapeado com ele, para tentar mapear esse novo conceito. Então, essa aqui é o Rational da técnica. E aí, o que nós fizemos? Nós começamos a investigar, a aumentar esse contexto. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui um conceito target, que não foi só o conceito mapeado com um colega aqui na versão anterior, mas nós também pegamos vizinhos, pais e avós, pais e filhos. Ou seja, todos os conceitos que estavam no raio dele aqui, estavam mapeados, a gente pegou um raio dele aqui também. E nós começamos a fazer experimentos considerando várias configurações dessas vizinhanças, tanto do lado do source quanto do lado do target. Bom, nossa técnica aqui foi o seguinte, nós desenvolvemos um algoritmo, ele faz o seguinte, bom, você me dá as duas ontologias base, antes da evolução, com seus mapeamentos. E você me dá uma nova ontologia que evoluiu a partir de uma delas, ok? Bom, o que o algoritmo aqui vai fazer? Primeiro, ele vai computar todos os conceitos que foram adicionados. Porque eu quero remapear esses conceitos. Bom, eu vou examinar o contexto desses conceitos adicionados e os alinhamentos prévios da versão anterior, correto? E eu também vou investigar os contextos tanto do lado do source quanto do lado do target. E vou sugerir mapeamentos com base em um cálculo de similaridade entre esses conceitos. Aqui que eu estou fazendo, eu estou diminuindo o espaço de busca dos conceitos, considerando a vizinhança de conceitos colegas que já estavam mapeados. Essa é a ideia da técnica, certo? Então, por exemplo, aqui. Então, aqui a gente considerou, por exemplo, o source no nível 1, Então, eu só pego, por exemplo, aqui, pais, filhos não tem, porque é uma folha, certo? Eu só pego aqui os pais, eu vou, encontro esses pais na ontologia, antes da evolução, e pego e vejo qual target leva. Ah, eu só usei o zero. Então, eu só vou ver os conceitos que estão mapeados com os pais, por exemplo. E com isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a técnica de similaridade, sintática e semântica, desse conceito com todos esses conceitos candidatos no target. E aí o que nós começamos a investigar foi, tá, e agora se eu aumento o nível do meu target? Eu vou pegar os conceitos que estavam mapeados, mas seus pais e seus filhos. E se eu aumento também o meu conceito source? Então, em vez de pegar só os pais, eu pego os pais e os avós, e isso vai aumentar a minha área de busca, vamos dizer assim. Eu vou ter mais conceitos candidatos do outro lado, certo? Muito bem, então nós fizemos isso e fizemos alguns experimentos. Então, nós usamos várias filizes de várias ontologias, novamente, da área médica, que são ontologias que são extensamente mapeadas, né? Então, aqui nós consideramos, por exemplo, ontologias que têm 84 mil mapeamentos, quase por volta de 20 mil mapeamentos, por volta de 4, 5 mil mapeamentos, né? E aqui nós tínhamos também a... tanto a versão anterior da ontologia, a nova versão, e também são os mapeamentos. Mapeamentos oficiais antes da evolução e depois da evolução, tá? Qual foi o nosso protocolo experimental que foi o seguinte? Bom, eu tenho meus novos conceitos, né? Eu vou... o que eu vou fazer? Eu vou selecionar no meu mapeamento oficial, que eu conheço, no meu Gold Standard, só aquele subset de mapeamentos relacionados a esses novos conceitos. Eu vou calcular, vou aplicar toda a minha técnica nesses novos conceitos, e vou gerar um conjunto de mapeamentos resultante da minha técnica, e vou comparar os dois, se com isso eu consigo calcular medidas de Precision Recall e Fométric. Bom, nós fizemos esses experimentos considerando vários níveis de source, vários níveis de target e vários thresholds, né? Para obter esses resultados aqui de Precision Recall e Fométric. Bom, o que nós concluímos é o seguinte, se a gente não aumenta o contexto do source, os resultados são terríveis. Quanto mais a gente aumenta o nível do source, melhor são os nossos resultados. No sentido de que a nossa janela para encontrar conceitos candidatos é maior, e com isso maximiza a chance de a gente acertar o mapeamento. Outra coisa que, outro find relevante aqui, que é o seguinte, nós fizemos isso para três conjuntos de mapeamentos. Cada um deles, o nível de threshold e de source target mudou. Isso quer dizer que esses níveis de source target são altamente dependentes da estrutura dessas ontologias, né? Então, por exemplo, são ontologias com uma gradualidade muito fina, uma peladas com uma ontologias de mais alto nível, isso muda. Então, nós observamos que, de um dataset para outro, a melhor configuração em termos de resultado mudou. Então, isso foi um find bem relevante aqui nessa pesquisa. Bom, o que a gente descobriu? Primeiro, nós fizemos o mesmo experimento, sem considerar esse contexto, e rodando para a tonologia target toda. E nós vemos que os resultados são bem competitivos. Então, o primeiro ponto, nós podemos usar esse contexto, é relevante usar esse contexto para atualizar esses mapeamentos. Quando a gente aumenta esse threshold, esse linear para detectar se os mapeamentos são candidatos, aqui ou não, a gente dá um boost na precisão, mas a cobertura vai lá embaixo. Então, elas são universamente proporcionais, essas duas métricas. E quando a gente aumenta os contextos de source target, ou seja, a gente aumenta a nossa janela de busca, isso nos ajuda a encontrar mais mapeamentos e mapeamentos corretos. Muito bem. Bom, então... A ideia foi mostrar para vocês esse contexto de data semantics, essa ideia de uso de ontologias, elementos de ontologias, como artefatos que representam a semântica computacionalmente falando, e isso ajuda o sistema de informação a trocar, recuperar melhor informação. Então, aqui a gente está dentro desse contexto, e mergulhado na investigação dessas ontologias, de como construí-las, de como alinhá-las, de como tratar a evolução delas. Tem vários outros trabalhos nesse contexto que investigam conceitos relacionados, que são conceitos, por exemplo, de linked data, conceitos de knowledge graphs, que são derivados de criar ontologias com muitas instâncias. E também a gente tem usado esses artefatos de ontologia em várias outras tarefas, por exemplo, para fazer data augmentation, quando a gente está fazendo um processamento em língua natural, usar ontologias para representar a semântica de dados em sensores, em IoT, por exemplo, são outras investigações em desenvolvimento. Então, é isso que eu queria passar para vocês, que o que é esse contexto de ontologias, como isso ajuda em representar a semântica de dados. E também essas duas tarefas bem relevantes que eu tenho trabalhado com ontologias, que é alinhar ontologias e tratar a evolução das mesmas over time. E muito obrigado pela atenção de todos. Ah, e também, Tomás, antes, eu gostaria de agradecer, claro, na FAPESP, né, que temos um grant para estudar a evolução de ontologias na FAPESP, no Young Investigator Grant. E é isso. Perguntas? Existe uma representação... Eu acho que eu posso falar alto. Tá bom, eu vou falar alto. Quer dizer, eu não entendo nada quase desse assunto, apenas o braço. A representação das ontologias, porque para você poder trabalhar com duas ontologias e procurar semelhanças, elas têm que estar representadas. Então, existe, a minha pergunta, existe uma representação, sim, canônica de ontologias, para você, então, poder trabalhar com duas estruturas? Estou chutando, né? Por exemplo, dois dicionários. Você tem um dicionário numa língua, um dicionário no outro. Aí você... Bom, na verdade, as ontologias, normalmente, elas são representadas com... tem linguagem para descrição de ontologias. Então, tem uma que vai chamar da ONTOLA de Web Language, que a ontologia é uma estrutura sintática para representar esses conceitos. Então, a partir dessa linguagem, a gente consegue definir o que é classe, definir a que se chama sobre essas classes, definir que uma classe é a subclasse da outra, né? E aí a gente consegue, a partir disso, representar essas classes mesmo em memória, né? e conseguir fazer, definir regras, por exemplo, com axiomas lógicas, a gente pode fazer inferência com base nessas representações. Mas, na verdade, a gente... uma ontologia pode ser descrita no XML, por exemplo. Muitas das ontologias são descritas... são, vamos dizer assim, elas são armazenadas no XML. Só uma observação, né? As suas classes se parecem muito com classes de objetos. Sim, sim. Numa linguagem de orientado a objetos. Com certeza, com certeza. Desculpe a pergunta, XML o que é? XML é uma linguagem de marcação para se representar dados, para se armazenar dados, e para trocar dados de um sistema para o outro. Mais perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Como que uma ontologia poderia lidar com semânticas que fossem tipo cíclicas? Onde uma coisa está dentro da outra, mas eles podem acabar dentro de ontologias diferentes, uma pode ser contemplada dentro da outra. Bom, deixa eu ver se você entende a sua pergunta, esse fenômeno cíclico. Na verdade, existem várias investigações, ontologias, que tentam representar fenômenos, às vezes, difíceis. Por exemplo, o fenômeno de tempo, se uma coisa é temporal ou atemporal, como é que eu represento isso. questões, às vezes, por exemplo, tem vários aspectos no domínio de justiça, tem várias representações, tem alguns cenários específicos que se precisam de algum certo tipo de axiomas para não ter certas contradições em uma apresentação para a outra. Então, tem várias investigações que vão nessa linha de como é que eu posso representar fenômenos específicos com as ontologias. Queria fazer uma pergunta também. Na primeira parte, você falou sobre mapeamento de ontologias, deu até um exemplo, um bom exemplo e um exemplo ruim. de russo para árabe, não é isso? Ou vice-versa, não sei que direção que era. A minha preocupação é sobre a confiabilidade desses mapeamentos. Você suponha que eu pego uma ontologia na área médica, não é isso? O original estava em russo e agora eu produzo um mapeamento para árabe e alguém vai querer usar seriamente aquilo. Suponha que ele trocou o baço por vesícula, sei lá. Estou chutando o exemplo. Obviamente, não faz sentido. Isso não cria problemas? Cria. Isso é muito sério. Na verdade, o que precisa ser feito, a importância desses métodos de alinhamento, por isso que tem essas competições com ontologias até mesmo na área médica. Existem vários tracks nessa competição. A gente participou do cross-lingual. Existem outros, por exemplo, só para mapear rio de ontologias na área médica, por exemplo. Mas um ponto que se tem é, primeiro, esse nível de confiança. Cada mapeamento tem um valor de confiança associado a ele. E também, em muitos casos, a necessidade de fazer curadoria desses mapeamentos. Você precisa de fato especialista no domínio para chegar, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, de certa maneira. Então, por exemplo, algumas metodologias fazem uma análise por amostra, uma análise pelo nível de confiança. Então, por exemplo, vou pegar os mapeamentos que estão nesse nível de confiança para fazer uma corolaria manual. Mas o ponto é que essas ontologias, por exemplo, na área médica, são gigantes. E os datasets de mapeamento também são gigantes. E a gente quer usar isso na vida real, em sistemas médicos, mas você precisa que elas, de fato, correspondam à realidade. Então, ter um mapeamento de um baço na perna. Mais perguntas? Você falou muito dos equivalências, semelhanças, entre ontologias com conceitos médicos. Isso aqui é um domínio bem preciso. Será que algum dia nós chegaremos a níveis mais abstratos? Por exemplo, pegar os conceitos que não tem nada de científico. Será que algum dia a gente... Na verdade, você pode se fazer, se construir uma ontologia sobre qualquer domínio. Qualquer domínio. Então, por exemplo, nas disciplinas de área de ontologias, a gente usa alguns tutoriais que são ontologias sobre pizza, ou ontologias sobre... Poderíamos fazer uma ontologia de cerveja. Sobre qualquer domínio você pode criar uma ontologia. Eu estou pensando em algo assim, liberdade. Não, mas você pode fazer também conceitos abstratos. É, 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 liberdade. E você também pode ter... Tem várias categorias de ontologias. Então, tem ontologia... Aqui a gente está falando mais de ontologia de domínio, mas tem ontologias também chamadas topontologias, são ontologias mais... De conceitos mais abstratos, como se fosse uma meta-ontologia que se estende a essas ontologias, as ontologias de domínio estendem a essas ontologias. E da mesma forma que você consegue alinhar, você consegue demonstrar que não há alinhamento possível. O conceito de liberdade, por exemplo, na Arábia Saudita, compara ele com o conceito de liberdade na Suécia, do povo suérico. É que, assim, é que aqui a gente compara muito os termos associados com aqueles conceitos. Então, por exemplo, talvez o termo de liberdade na Arábia Saudita tenha alguns tipos de termos que são não relacionados aos termos associados ao conceito de liberdade na Suíça. Sim. Então, mas a gente sempre lança a mão da estrutura e da terminologia associada aos conceitos. porque a gente quer criar os algoritmos que criam isso de maneira automática. Mais perguntas? Se não houver, gostaria de agradecer mais uma vez ao Júlio e até a próxima. Há um aviso na próxima semana não haverá palestra. Já foi avisado. Obrigado. 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 Obrigado.